O objetivo dessa apresentação de hoje é para a gente refletir um pouco sobre a história dos documentários e o que está por trás dos documentários. O documentário, antes de mais nada, é imagem. E queria fazer uma reflexão com vocês, antes de a gente começar a falar propriamente de todos os documentários, sobre o poder da imagem. Todos os animais têm um papel dentro da cadeia alimentar e que causa um equilíbrio ou um desequilíbrio. O tubarão, como predador de topo, se ele é removido, ele desequilibra todo o ecossistema. E, no final, quem é afetado somos nós, seres humanos. Então, tem vários exemplos que eu poderia fazer uma palestra inteira de uma hora falando sobre a necessidade de se preservar tubarão. Agora, se eu colocar um texto desses, os tubarões, peixes, disqueleto, cartilaginoso, pertencência, classe, chondrites, existem a 450 milhões de anos. Antes de eu chegar na quarta frase, todo mundo já está pensando em outra coisa. Ninguém está ligado na preservação de tubarões. Agora, se eu mostro essa imagem, fica um pouco mais fácil eu sensibilizar vocês sobre a necessidade de se preservar esse animal. Seja qual for o animal, seja ele um predador ou não, se ele é morto nesses números, alguma coisa vai acontecer na natureza. Agora, continuando com a minha causa de preservação de tubarões, se eu for um mau diretor de marketing e usar esta imagem, dificilmente eu vou convencer vocês que a gente deve preservar tubarão. Concordam comigo? Por isso que eu digo que a imagem vale mais do que mil palavras. Se eu pegar uma imagem um pouquinho mais neutra, como essa aqui, é apenas um animal em cima desta imagem, eu posso passar qualquer mensagem, ela positiva ou negativa. Então, nesses três exemplos, eu estou mostrando para vocês como realmente, na prática, uma imagem pode vir a valer mais do que mil palavras. Quando a gente pega essa imagem em movimento e usa com um tema real, a gente está fazendo um documentário. Na verdade, os filmes de documentário começaram em 1909, quase junto com a invenção do cinema. Mas o termo documentário foi criado em 1926 por um escocês chamado John Grierson. Esse John Grierson foi dos primeiros críticos de cinema. Apesar de ter nascido na Escócia, ele morava em Nova York. Depois ele se mudou para o Canadá e fundou a primeira instituição nacional de cinema, que era o National Film Board do Canadá. Mas o Grierson escrevia para um jornal de Nova York e ele começou a ver um trabalho de um diretor cinegrafista chamado Robert Flaherty, que tinha feito um filme que foi muito famoso em 1922. Enquanto a gente tinha a Semana de Arte Moderna aqui, esse Flaherty passou o ano inteiro vivendo com o povo inuit, que a gente erroneamente chama de Esquimó, naquelas terras geladas e tal, ele fez um filme sobre uma família de inuites. E aquilo fez um sucesso tão grande que eles convenceram o Flaherty, em 1925, a se mudar para umas ilhas da Polinésia. E ele fez um filme chamado Moana, que ele passou um ano com a mulher e com os filhos dele vivendo numa tribo polinésia. E Moana era o nome do personagem principal do filme, onde ele, durante esse um ano... Imagina isso, em 1926, o cara com equipamento de cinema, mulher e filho, numa ilha remota de Samoa, e ele passou um ano acompanhando uma família de samoense e fez um filme sobre a vida dessa família. E o Grierson, que era o crítico de cinema do jornal, ele definiu que aquele filme era um documentário, e ele usou esse texto aqui. Os princípios do documentário são de que o potencial do cinema para observar a vida pode ser explorado em uma nova forma de arte, em que o ator original e a cena original são melhores do que seus pares de ficção para interpretar o mundo moderno. Então, era tão extraordinário o modo de vida de uma família em Samoa, em 1926, que trazer isso para o público de Nova York e tal era muito mais impressionante do que se ele pegasse atores para reencenar a vida de uma família numa ilha tropical. E aí, depois de ter criado essa definição, quase por acaso, em 1926, anos depois, já nos anos 40, bem mais velho, o John Grierson criou um movimento artístico que era o movimento dos documentaristas, que envolveu escritores, fotógrafos, cineastas que tratavam de documentar a realidade como ela é. Hoje, em tempos de Big Brother, a gente vê que esses caras estavam realmente à frente do seu tempo. Logo em seguida, a criação do documentário, aliás, antes disso, tem umas imagens interessantes aqui, que, assim, dos primeiros documentários, antes do Grierson ter definido o que era documentário, quando estava nos primórdios do cinema, começaram a inventar uns filmes chamados Travelog, que seriam diários de viagem. Então, em 1909, por exemplo, foi feito esse filme Moscou na Neve, que eu tenho um trechinho aqui, é o primeiro documentário que se tem notícia. Em 1914, a Terra dos Caçadores de Cabeça, que era uma expedição até tribos remotas dos Estados Unidos, mostrando como é que eles viviam e tal. Sul, de 1919, é um documentário de uma saga que é considerada até hoje como o maior feito náutico da história, que foi o Shackleton. Não sei se alguém aqui é familiar com essa história. Ele fez uma expedição para a Antártica. O navio dele congelou no gelo. O gelo foi pressionando o navio de madeira, o navio afundou. E o Frank Hurley, que era o fotógrafo e cineasta da expedição, ele teve coragem de entrar no barco sendo estourado pelo gelo para pegar os negativos. Mas, mesmo assim, muita parte desses negativos se perderam. E aí começa a coisa mais incrível. Eles ficaram presos numa ilha congelada. E o Shackleton, com um bote, ele escolheu dois ou três homens e conseguiu a remo com uma vela improvisada com peles de animais, navegou da Antártica até as Ilhas Georgia, pediu socorro das Ilhas Georgia, ele foi até a Inglaterra, ele montou uma expedição, voltou de barco da Inglaterra e conseguiu miraculosamente resgatar todos os homens da expedição dele vivos. E isso, em 1919, foi feito o filme com os negativos que sobraram do Frank Hurley, que conseguiu fazer também um dos primeiros documentários. Agora, outra coisa curiosa é que esses travelogue filmes, esses filmes que eram registros de viagem, eles foram muito utilizados por fabricantes de negativo na Europa quando inventaram o filme colorido. Na época que ainda as produções de Hollywood, todas as produções eram preto e branco, eles achavam que esses filmes de diário de viagem eram uma forma de mostrar essa novidade que era o filme colorido. Então, antes de termos o cinema convencional a cores, começaram o cinema documental, esses travelogue filmes, serem feitos a cores. Então, olha que poder que tem o documentário. Depois, Hollywood seguiu a tendência. Mas, na época, o cinema era preto e branco e pronto. Ninguém acreditava na qualidade técnica do cinema colorido. Essa revolução que ocorreu naquela época é muito similar a uma revolução que ocorreu há coisa de dez anos atrás, que foi a chegada do digital. Hoje, grande parte dos grandes filmes que a gente vê no cinema mundial são feitos em suporte digital. Mas, voltando aos documentários, mal inventaram o cinema documentário, o documentário já foi associado à propaganda. A propaganda no sentido ideológico mesmo. A propaganda no sentido de passar uma mensagem. E o nazismo, antes de assumir o poder na Alemanha, ainda nos anos 1930, fez um marco no cinema documentário mundial com a Leni Riefenstown, que foi considerada a primeira grande documentarista do mundo. A Leni era atriz do cinema mudo, tinha uma proximidade com o Reich, a Itaella na foto com o Hitler. E aí ela faz esse filme, em 1935, que era o Triunfo da Vontade, que era um filme da propaganda da marcha do nazista, que foi uma marcha onde o Hitler foi angariando simpatizantes por toda a Alemanha e veio culminar em ele assumir o poder alguns anos depois. O próximo filme da Leni Riefenstown, depois de ter feito esse filme, ela fez Olímpia, sobre as Olimpíadas na Alemanha. Em 1938, ela inventou ângulos de transmissão esportiva que são usadas até hoje, quando a gente vê na Copa do Mundo aquelas supercâmeras lentas que a gente fica deslumbrado e tal. Realmente, a tecnologia de hoje é muito maior, mas o ângulo de posicionar a câmera para cobrir um evento esportivo foi inventado pela Leni Riefenstown. É impressionante que você vê que, nos anos 30, a Leni fazia uma cobertura, em termos de imagem, que muito se assemelha à cobertura dos Jogos Olímpicos que a gente vê na nossa televisão, vai ver agora em julho, lá em Londres. Então, é muito interessante que, para ela, apesar de nazista e apesar de patrocinada pelo nazismo, o documento da história era mais importante. E, graças a essa coragem, a saudácia dela, que a gente tem essa cena única, que é o Jesse Owens, um corredor negro, ganhando a medalha de ouro na Olimpíada de Berlim. Agora, o documentário é uma coisa muito importante, porque, às vezes, em sala de aula, a gente recebe um filme, ou, às vezes, a gente vai no cinema emocionado, com um belíssimo documentário e fala, uau, esse filme é tudo, nossa, esse filme mostrou uma situação, que coisa bacana. Mas o documentário é realidade ou é uma visão de realidade? Estão vendo essas duas fotos? Eu juro para vocês, eu juro para vocês que essas duas fotos são feitas absolutamente no mesmo lugar. É um poste que a gente coloca ao longo do ano, ele marca a câmera no mesmo lugar. Nós estamos no Pantanal brasileiro, a maior planície alagável do planeta, onde o ciclo das águas dita o ritmo de toda a vida no Pantanal. Uma delas é o Pantanal cheio, uma delas é o Pantanal no pico da seca. Se você olhar essa foto com água, mata e verde, parece que você está num paraíso vivo e exuberante. Se você olhar outra foto com ele seco, parece que você está num lugar destruído. É o mesmo lugar, os mesmos animais vivem ali. Para alguns, a cheia é melhor, para outros, a seca é melhor. Se eu sou um carcará, um urubu, vai ter muito bicho morto de sede ali para eu comer e eu estou num momento maravilhoso da minha vida na seca. Se eu sou um jacaré, certamente eu estou mil vezes melhor naquela aguinha do que seco na lama. Lembra quando eu falei no começo da apresentação que uma imagem vale mais do que mil palavras? Se eu quiser induzir vocês a falar alguma coisa sobre o Pantanal, eu quero falar para vocês, o Pantanal é um paraíso maravilhoso, venha visitar o Pantanal. Eu vou usar a foto verde. Se eu falar, o Pantanal está seriamente ameaçado pelo problema da soja, eu vou usar a outra. Mas não faz diferença nenhuma, é o mesmo Pantanal nas duas fotos. Como é que nasce um documentário? Primeiro, você tem uma ideia original, pode ser uma ideia motivada por idealismo, porque eu quero preservar tubarão, pode ser uma ideia motivada por propaganda, porque a Leny quer promover o nazismo, mas ela vem de uma ideia, essa ideia é pesquisada e se formata um projeto. Aí você vai captar os recursos financeiros. Uma vez conseguido o dinheiro, a gente vai para a fase de produção, que a equipe viaja, filma, e depois a fase de pós-produção, onde é feita a música, a edição, a arte gráfica. Então, quando a gente vê no fim de um filminho aquele monte de nominho passando no crédito, cada um daqueles ali trabalhou duro, virou noite para o filme sair. Então, é realmente um trabalho de equipe. E hoje nós temos uma era na nossa televisão, que é a factual television, como eles chamam lá fora, a televisão de fatos, que são derivações do documentário. Os próprios reality shows, se a gente pegar a definição do Griezmann, que a gente falou lá atrás, do Grierson, de que o documentário é quando o enredo do personagem real é mais interessante para retratar os tempos atuais do que o ficcional, ele se aplica para um Big Brother. A gente tem as matérias de TV no jornalismo. A diferença da matéria de TV para o documentário é mais ou menos a diferença do jornal para um livro. Aí nós temos os documentários. Depois a gente tem o docudrama, que é o documentário misturado com um pouquinho de ficção. Tem vários desses também hoje em dia, principalmente na TV europeia, onde você, por exemplo, coloca um personagem de ficção para mostrar um fato da história, e aí você mistura cenas reais que foram captadas na época com cenas refeitas em estúdio, como se esse personagem estivesse vivendo naquela época. E agora uma nova vertente, que para nós, produtores, temos conta para pagar no final do mês, é muito interessante, é o tal do branding content, é o conteúdo de marcas. Que é o seguinte, hoje em dia, cada vez mais com o advento do controle remoto, com a televisão por internet, cada vez menos as pessoas vão precisar assistir comercial. Já tem... Eu ainda não tenho esse serviço, mas já tenho o tal de uns serviços... Não vou nem falar o nome para não fazer propaganda, mas um serviço que você pega a sua TV a cabo e você assiste a hora que você quiser o programa que você quiser. Então, por exemplo, se você gosta de assistir Law & Order, a série sobre advocacia, você vai lá e só assiste aquilo. Então, você não precisa mais assistir o comercial, você passa o comercial em velocidade mais rápida. Então, o que as marcas estão começando a fazer? Estão começando a criar produtos que sejam interessantes da pessoa assistir, ou seja, content, conteúdo, mas cuja mensagem por trás é a propaganda, é o brand, é a marca. Hoje tem uma nova coisa, que são os documentários blockbusters. Blockbusters são sucessos de bilheteria. E aí a gente tem casos como aquele Michael Moore, que fez tiros em Colombina, e o Fahrenheit. Tem o próprio Al Gore, que foi vice-presidente americano, com uma verdade inconveniente. E tem os grandes filmes de natureza, como o Earth, o Terra, que passou aqui, a Marcha dos Pinguins, que são filmes que deram um resultado financeiro tão milionário que eles nem precisam de um patrocinador. O pessoal vai lá e faz. Agora, a Marcha dos Pinguins, que todo mundo aqui já ouviu falar e ganhou Oscar e tal, é uma grande coincidência. Eu sou muito amigo do produtor, o Emanuel, toda vez que vem no Brasil, eu fico em casa, o cara é meu amigo há muitos anos, e ele estava fazendo uma série para a TV francesa, um membro da equipe dele se acidentou na Antártica, fraturou a perna, e o seguro não cobria para trazerem o cara de volta. Ele teve que fretar um avião e gastar todo o orçamento do filme, da equipe ficar um ano na Antártica, ele dobrou o orçamento para resgatar o assistente de câmera ferido. E aí, com um buraco financeiro, sem ter como pagar as contas, ele começou a olhar as imagens e falar nossa, isso parece Disney. O pai e a mãe junto para salvar o filho. Poxa, eu acho que isso aqui dá uma história de cinema. O filme dele teve um investimento de 1 milhão e 600 mil dólares, e teve um resultado de 250 milhões de dólares. É um dos maiores retornos proporcionais da história do cinema mundial por causa dessa sacada do Emmanuel. A natureza inventou a mais bela das histórias. Quando ele percebeu que ali, de verdade, o que acontecia acontecia, era um grande drama, uma família, o inimigo, era o frio, que mata, o pai e a mãe juntos, tendo que se alimentar e salvar o próprio filho desse inimigo, que é o frio. Ele percebeu a poesia disso tudo e transformou uma expedição falida para fazer três filmes de televisão em um dos maiores blockbusters. Uma grande ideia, na hora certa, ela pode revolucionar a história inteira. Pessoal, eu fiz uma pequena apresentação cujo objetivo é fazer, cada vez que vocês vejam um documentário ou vejam televisão, pensem um pouco no que está por trás daquilo. Quem pagou a conta? Quem editou? Como que essa mensagem é? Qual é a realidade? Qual é a visão de realidade? Esse foi o objetivo. Espero que tenha servido aqui para motivar o debate. Obrigado. 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 Obrigado.